Música Tudo bem pessoal? Eu sou a Cris de Cines Trailer e neste vídeo vocês vão conhecer um trailer fabricado pela Caramanguia Ele é o modelo com a C540 e ele é um trailer e ele chama muita atenção pela originalidade dele ainda Eu lembro até hoje o dia que o atual proprietário comprou esse trailer e ele estava encantado Porque ele tinha o lustre original ainda no plástico embaladinho, as cortinas originais e todo o carinho que eles deram para esse trailer E agora então é chegada a hora de uma nova família ser feliz com ele Vamos conhecer ele? Então pessoal, o trailer Caramanguia KC 540 Trailer com 5 metros e 40 de comprimento Pintura em perfeito estado O proprietário realmente é muito cuidadoso com esse trailer É um trailer no qual nós gerimos manutenção na parte da estrutura Então a gente sabe que ele é um trailer que está muito bem conservado mesmo Está apertadinho aqui Mas vamos lá É um trailer então equipado com todo de rolo Temos aqui a iluminação externa Pneus pessoal em ótimo estado Podem rodar muito ainda com esse trailer Dois eixos para a melhor distribuição então do peso O projeto ele saia assim de fábrica E fomos nós também que fizemos a instalação do ar-condicionado Por isso a gente correu um pouquinho a caixa para a lateral Vamos lá então conhecer o interior dele? Então o trailer ele acomoda quatro pessoas Ele é um trailer muito aconchegante Aqui vocês podem ver que de fato ele tem as cortinas em excelente estado E elas são originais pessoal O lustre também Então aqui o dinete ele transforma em uma cama de casal O proprietário deu uma modernizada na parte elétrica Então temos aqui um conversor da Serrana Um conversor automático Aqui está o cabo de luz Foi instalado um televisor Rádio com bluetooth Refrigerador Consul de 240 litros Antena Winnegar para canais abertos E aqui então na parte da cozinha Um dos grandes diferenciais que a Carmangui oferecia Era então essa extensão aqui da bancada Que possibilita o maior apoio Na hora de você estar fazendo alguma refeição Preparando alguma coisa na cozinha Fogão cooktop, quatro bocas Micro-ondas Ao fundo temos o quarto de casal Então ele tem a porta Que traz privacidade para o casal aqui Temos um baú sobre a cama No quarto Armários O ar-condicionado split Mais um televisor Um aparelho de DVD aqui no quarto Mais um grande armário Aqui no quarto E aqui no banheiro então Vaso sanitário Aqua Magique Pia Aquecedor de passagem A gás Na porta do box Em acrílico Aqui também tem uma clarabóia Todo box dele é original também Em fibra Eu aproveitei para abrir as damas clarabóias Porque estamos no verão E no Rio Grande do Sul Faz muito calor Certo pessoal Ele é um trailer então Realmente em muito bom estado Ele está em exposição aqui na nossa loja Para quem quiser vir conhecer ele E vocês podem entrar em contato conosco Pelos telefones que estão aparecendo aqui na tela Para receber maiores detalhes Se vocês quiserem vir E ajudar uma visitação Para conhecer essa belezura aqui Eu só esqueci de informar Que o ano dele é ano 1989 Certo pessoal Espero que tenham gostado Do vídeo Deste trailer Compartilhem ele com seus amigos Para divulgar e ajudar Na venda dele Vou me despedindo de vocês Deixo o meu abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo